Uma mulher falando sobre mecânica. Não existe melhor maneira do Bahia Motor comemorar o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, segunda-feira. Vamos conferir juntos as dicas de Bárbara Brier. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Via Mar Automotive fez um vídeo especial com explicações técnicas da mecânica mineira Bárbara Brier. A criadora do inovador programa Oficina Amiga da Mulher explica de forma bem clara e simples como funciona o sistema de amortecimento do automóvel. Com as explicações de Bárbara, fica mais fácil entender sobre amortecedores, a maneira adequada de utilização, prevenção e reparação de seus componentes de sustentação e articulação, como braços, pivôs e buchas. Vamos conferir as dicas de mecânica dessa profissional do ramo. E hoje venho compartilhar com você a importância da revisão do undercar, ou seja, da parte de baixo do carro. Em especial, três peças, braço, pivô e buchas. Essas três peças fazem parte do sistema de suspensão, que por sua vez faz a ligação da carroceria, onde ficam os passageiros, com o solo. Ela tem a função principal de absorver os impactos e estabelecer o contato entre o veículo com o solo, proporcionando dessa forma segurança, estabilidade e conforto. Pensa o seguinte, a suspensão é como nossas meias e sapatos. Já imaginou aquele tênis cheio de molas e amortecimento para a corrida? Além, claro, das palmilhas e meias especiais para esse tipo de esporte? Pois é assim que a gente tem que pensar na suspensão e na sua manutenção. São peças mecânicas que se conectam para dar melhor estabilidade, conforto e segurança. Se essas peças não estiverem em um perfeito sincronismo e alinhamento, pode gerar desconforto, comprometer outros sistemas no carro e ficar inseguro à condução do veículo. Por isso, precisamos sempre colocar na nossa agenda e programação a revisão do sistema da suspensão, como, por exemplo, a verificação dos toques de aperto, verificação das folgas e alinhamento do veículo. Mas, Bárbara, de quanto e quanto tempo devo fazer essas revisões da suspensão? Primeiro, consulte sempre o manual do teu carro e seu mecânico de confiança. Segundo, avalie o teu perfil como motorista. Isso mesmo! Não estou falando que você dirige de forma incorreta, pelo contrário. Aqui temos que avaliar as vias por onde você trafega com o seu carro. Por exemplo, se é estrada de terra, estrada com muito cascalho ou com muitos buracos. E assim vai. Quanto mais irregular for o terreno, mais impacto recebe as peças da suspensão, que a médio e longo prazo acelera o desgaste e manutenção das mesmas. Por isso, devemos sempre atentar a essa manutenção. Até porque, né gente? Dirigir carro com barulho na suspensão ou puxando para o lado? Fala sério! Além de ficar com uma pulga atrás da orelha, ficamos com uma sensação que o carro vai desmanchar a qualquer momento nas nossas mãos. E para você ficar uma pessoa mais conhecida do assunto, te apresento algumas dessas peças e suas funções. Braço da suspensão é um componente do sistema de suspensão que tem a função de realizar a ligação entre a roda e o chassi sem interferir no movimento da suspensão. Bucha articulada é um componente que realiza movimentos angulares através de um pino esférico. Podem observar que no braço tem as buchas, que podem sim ser trocadas separadas quando alguma dessas estoura, rasga, devido a algum impacto, buraco ou desgaste do mesmo. Essa peça aqui ó, eu curto ela demais, é o famoso pivô. É uma articulação que tem um pino metálico lubrificado com uma graxa. Essa peça que faz a ligação entre o braço da suspensão e a manga de eixo, peça que conecta a roda. Por ser uma peça articulável, aqui dentro dessa capinha temos uma graxa especial. Isso mesmo. E se essa borracha se rasga, aqui dentro vira um esfoliante. Na verdade um abrasivo. Ou seja, a poeira que entrar pelo rasgo, mais a graxa, vai comendo e danificando essa articulação e gerando folga na suspensão. É aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Tá vendo por que deve verificar sempre as peças nas revisões? E quando as mesmas estiverem em mau estado, a importância de realizar a troca dessa peça? E quando as mesmas estiverem em mau estado,